A Conferência da Biodiversidade de Marinha vem responder à necessidade de sensibilizarmos para já a sociedade sobre o valor da biodiversidade e, de facto, juntarmos diferentes organizações, parceiros, membros das comunidades, investigadores, para debaterem sobre as várias temáticas que compõem a conservação da biodiversidade de Marinha. Ainda existe a necessidade de unirmos esforços e cada um saber do que o outro está a fazer e como cada um pode ajudar a ultrapassar certos desafios que uma determinada organização ou uma determinada instituição tem enfrentado. Então, esta conferência não é só uma conferência, é de facto uma plataforma de sinergias onde nós vamos juntar diferentes stakeholders junto com a Biofundo e os seus parceiros a caminhar à volta desta questão toda da gestão dos recursos marinhos em Moçambique. Uma conferência destas é de extrema importância porque ela aglutina as pessoas. Ela tem também a virtude de servir de plataforma de partilha do conhecimento e o conhecimento é um património comum. A grande parte das seções estão focadas sobre a resiliência dos mangais e dos habitares costeiros e depois migramos para aquilo que é a gestão de pescas. Então, é uma problemática que neste momento o nosso governo tem instrumentos legais para regulamentar a gestão dos recursos marítimos, mas estamos a evoluir para uma gestão participativa. E é este processo que tem que ser debatido. Pretendo sair daqui com várias ideias de diferentes atores como os representantes do governo, representantes da sociedade civil e também as comunidades locais de como podemos ultrapassar os desafios atuais para a gestão de áreas de conservação, olhando também para o desenvolvimento socioeconômico das próprias comunidades. Todos os stakeholders precisam perceber qual é o seu papel e como podem criar a diferença. Por isso que para estes debates nós trouxemos membros das comunidades para que a solução não seja só um vetor de mudança que sai a nível central, mas que também vem da experiência local. Porque há muito de conhecimento local que tem que ser considerado quando nós tomamos decisão. Portanto, esta é a primeira edição de um evento que nós julgamos que veio para ficar porque, de facto, como nós podemos sentir ao longo do dia de hoje, as pessoas precisam de sentar e falar, precisam de debater, trocar ideias, trocar experiências. Aqui em conjunto devemos procurar formas de gerir os recursos marinhos, mas também gerir a própria comunidade, através da consciencialização e também programas que envolvam as próprias comunidades como atores para conservar, para gerir estes recursos, através da criação de pequenas áreas de gestão comunitária e também a integração dos CCPs, que são os Conselhos Comunitários de Pesca, para gerir áreas de conservação. Então, é um construir de mentalidade, é um movimento de mudança. E a Biofunda abraçou. Nós somos uma fundação moçambicana, que trabalha para a conservação da biodiversidade. Estamos comprometidos com esta causa. E lançando esta plataforma, nós vamos estar aqui para os próximos anos para mobilizar estas diferentes organizações. Queremos levar o evento para outras províncias do país. Lançamos em Maputo, porque achámos que era o palco ideal para juntarmos todos os stakeholders, mas pretendemos levar o conceito para todas as províncias costeiras do nosso país nos próximos anos. O que nós esperamos no futuro é que possamos olhar para trás e afirmar com certeza, primeiro, que valeu a pena ter feito esta conferência, segundo, que esta conferência, na altura, seja vista como a matriz de um processo que estará a ser profícuo, que estará a dar resultados, se calhar, acima daquilo que nós esperávamos. Então, isto é mais do que uma conferência, é um movimento. Nós tivemos uma grande afluência de jovens moçambicanos, universitários, que, de facto, são o futuro da nossa nação. Nós, como Biofundo, temos programas de educação ambiental diretamente focados para crianças e adolescentes e até os estudantes universitários e sentimos que, com este evento, alcançamos grande parte desta camada jovem que trabalha no setor de conservação costeira e marinha. Eu acho que a maior importância do evento desta magnitude para os estudantes é mostrar a eles o que realmente é a tal da biologia marinha que eles vão sentar e aprender na carteira. O trabalho que a gente faz não é só aulas práticas de universidade. Nós fazemos e nos especializamos cada um em uma área diferente. O que a gente mostra para os estudantes é que, sim, ele pode ser alguém que trabalha com pesca artesanal, pode trabalhar com comunidades, pode trabalhar com ecossistemas como Recife de Coragem, ervas marinhas e simplesmente se especializar em um dele. Não precisa saber tudo. Se eu tiver em conta um indicador muito importante, que eu acho que é o número de intervenções que os estudantes fizeram e a qualidade dessas intervenções, aí eu não tenho dúvidas de que nós teremos plantado efetivamente uma semente. Pronto, este evento é uma colaboração BioFund, a Fundação para a Conservação da Biodiversidade, a Wildlife Conservation Society, a WCS, e o Peace Parks Foundation, PPF, obviamente, dentro daquilo que é uma grande colaboração que nós já temos com o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas. Este evento foi possível com o apoio que nós tivemos de grandes parceiros, mais de 35 organizações juntaram-se a nós, mas tivemos o apoio principal da Embaixada da Suécia, do Banco Mundial e da Cooperação Italiana, que foram parceiros-chave para trazer este conceito. Não esqueçam do Blue Action Fund.